Vovô não é feito pra educar não, né? Não. Vovô, a função dele é diferente? Na verdade, deveria ser assim, né? É. Mas hoje, em alguns momentos, os avós, eles se colocam nessa posição de educadores, né? E é, é um peso, né? Essa correria do dia a dia, esse mediatismo, né? Os pais precisam trabalhar. Existe a questão da confiança, da segurança, em deixar uma criança, ou o dia inteiro numa escolinha, ou com uma pessoa pra tomar conta. Sim. E aí existe aquela insegurança, se tem um avô, os avós, pra cercarem ali de cuidados, de amor, que a gente sabe, tem certeza, né? Aí, de repente, essa parceria funciona, dá certo, mas a função dos avós não é de disciplina, de educar, não. Seria uma necessidade, vai pro vovô, vovô, igual a gente tinha. Exatamente. Não deveria ser essa função, né? Porque a função do avô é aquela questão mais leve, mais abrangente, de contar histórias, de transmitir o legado, as experiências. A gente vê, sim. E isso não tem preço, essas histórias, porque aquilo ali, a gente acaba, assim, adquirindo muito conhecimento, muita sabedoria, muitas coisas boas e aquilo ali é muito rico, né? O que eles transmitem pra nós é muito rico. Eu vejo a minha mãe é vovô. Então, parabéns também, mamis. Linda vovó. E a minha sobrinha, ela faz o que ela quer. Apesar dela ser muito comportada, mas o que ela quer... Eu olho pra minha mãe e falo assim, ah, não, gente, na minha época não tinha nada disso. Eu falo assim, Bárbara, você não tem noção. Eu não tô acreditando que sua avó tá fazendo isso com você. Então, o apoio, ele tem essa característica diferente de quando ele era pai, ele era mãe. A permissividade ali dentro de uma responsabilidade é óbvio, mas é muito natural, não é? Sim, é muito natural. E quando os netos chegam na casa dos avós, é uma alegria. Ali pode até não ter, assim, brinquedo, parquinho, enfim, né? Mas ali tem um aconchego. Eu não chego, tem a comida que é muito boa, né? E seis, sem comentários. Exatamente. Nossa, até o ovo da minha avó é bom. É na banha. É verdade. A gente chega lá e fala, avó, faz um ovo pra mim, é pra você ver. É verdade. Remete. E aí, até como psicóloga, as comidas, aqueles momentos, quando a gente revive, traz a infância toda? Traz a infância toda, traz aquele resgato, todos aqueles valores que a criança vivenciou, nós vivenciamos em algum momento. E aquilo ali, com o passar dos anos, aquilo, quando a gente traz essas lembranças, traz um bem-estar muito grande, não é? Quando você lembra dessas coisas boas que você passou com os avós, a casa, o cheiro, as lembranças de tudo que acontece. O que você lembra do seu na infância? Lembro de pão de queijo assado. Pão de queijo. Quando eu cheiro pão de queijo, eu lembro da minha avó. Olha que delícia. Que delícia. E eu lembro dos primos, aquelas brincadeiras, né? Isso é muito gostoso. E pra dormir, que ninguém dormia, começava a resaiada, eles mandavam dormir, a gente não dormia, era nada? A infância é sem limites, porque hoje também um pouco a infância, talvez, perdeu um pouco disso, né? Perdeu. Dessas brincadeiras, desse tempo. Desse tempo. Perde-se mesmo. Eu não sei vocês, mas na minha época eu brincava na rua. Nossa, demais! Sim. Eu não queria tomar banho, eu queria ficar só na rua. E quando mandava entrar, eu ficava tristeza. Eu fugia muito também. Hoje não tem essa questão de brincar na rua, hoje, a tecnologia invadiu, tomou conta. E a meninada tem esse momento com os avós, sim. De repente é o quê? Finais de semana e Natal e alguns eventos festivos nesse nível. Mas... Às vezes pouco contato com a avó, né? É, às vezes tem que morar longe. E como que os pais, então, podem ser os filhos mais nesse contexto dos avós? Bom, é promover mais encontros em família, né? Levar essas crianças mais pra casa dos avós. Porque essa vivência, ela é muito rica. É. Quando eles trazem as histórias, né? Do tempo deles, ali tem tanta riqueza de detalhes que, às vezes, nós não temos paciência pra ouvir, né? Porque a gente tem pressa, tem muitas coisas pra fazer e tudo. Mesmo numa visita, de repente você tá ali no celular, pensando em outras coisas. Mas o que eles transferem através desses momentos, não tem preço. Tem que ser preservado, né? Essa resgate da tradição, de valores. A manutenção da tradição, né? E hoje os avós, eles não têm mais esse perfil de... O avô sentado na cadeira, a vovó lá no movimento, não existe isso. Eles são muito ativos. A minha avó com 88 anos, ela faz hidroginástica duas vezes por semana. Que bonitinha. E bota frio que for. Ela vai lá, eles têm os chás delas. Elas se encontram. Pessoal super ativo. Ela gosta muito de colorir esses cadernos. Aqueles cadernos fazem muito bem. Aquilo faz muito bem. Nós fizemos até um sorteio, um leilão no Natal. Todo mundo queria o caderno dela. Pra guardar de recordação. Eu falei, eu vou comprar um caderno então. Já que eu não ganhei esse negócio, vou comprar um caderno, só vai colorir pra mim. Hoje os avôs estão mais ativos também, né? Muito ativos. Total. Eles estão conectados, não é assim? Internet, tudo. Internet, WhatsApp. WhatsApp e ali existe uma rapidez enorme de informações. Vó, vou na sua casa, tá bom, pode vir. É verdade. E sempre dá tempo delas arrumarem alguma coisinha pra gente. Sempre dá tempo de preparar um lanchinho com todo carinho, todo amor, que a gente tem certeza. Eu te sugiro aí, liga pro seu vovô, liga pra sua vovó e lembra ele algo que ele fez pra você. Ele vai ficar tão feliz e vai assim, gente, ó, ela lembra disso. Sabe o que eu lembro, vó? De comer feijão na tampa da panela antes dela colocar tempero. Olha. Porque lá eles faziam muito na banha, então o gostinho é diferente. Aí teve um dia que eu já, agora, foi esse ano, nesse ano, ano passado, final do ano, que eu tava lá e falei, e eu gostava de sentar, de me assentar assim no cantinho, ó, vó. Aí eu ficava assim, comendo assim, agachada no cantinho e comendo. Aí eu falei assim, eu tava na cozinha com ela, falei, vó, me dá feijão na panela, na tampa. E aí eu agachei, dessa idade, e aí ela chorava de rir, ela fala, gente, só você mesmo. Falei, que delícia, me trouxe isso. Não tem... E às vezes uma coisa simples. Simples, verdade. E pra eles também é tão gratificante ver que eles contribuíram, né, na nossa vida. Sim. O carinho que eles derramaram. Que eles deixaram o curso. Poderem passar, né, os conceitos, aprendizados. Os valores. E quando eles são apropriados por nós, quando as pessoas usam aqueles conhecimentos, o reconhecimento, então, esse retorno pra eles é muito maior, muito maior. Esse aqui. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.